Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Rafael Sesnik e hoje eu lhes trago a segunda parte de Star Wars Battlefront. Hoje a gente vai enfrentar aqui o Perseguição em Endor. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos arrebentar a boca do balão aqui. Um X para iniciar e vamos nessa. Positivo, senhor. Olha só que legal, hein? Podia ter umas motos assim. Aqui não é isso. Espera aí, eu tô chegando. Ui! Caralho! Nossa, aqui. Leva a chumbo. Todas as unidades disponíveis, persigam e ataquem. Tamo perseguindo, tamo perseguindo já. O problema é que eu levei uma porrada ali já, que olha... Vou te falar a verdade, velho. Não é por nada não, mas eu quase morri já. Leva a chumbo, leva a chumbo. Passo por baixo, isso. Isso. Mete fogo, mete fogo nesses maleditos. Ui! Bate, velho. Ó, demos um tiro ali, hein? Deixa eu ver se eu consigo pegar esses daqui, ó. Que tá mais pertinho. Eu consigo dar um tirinho nele, velho. Caralho, mano. Leva a chumbo, maledito. Pela mãe, mano. Aqui, 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 ó. Aí joga adiantadinho, ó. Ele vai... Ui! Quase que eu levei o chumbo ali. Qual é, velho? Eu tô ligado já. Agora eu fiquei sem... Ah, velho! Suicídio! O que acontece? Isso é uma desgraça, esse lugar aqui. Vambora, vambora. Vou passar por baixo aqui, ó. Os rebeldes tão fugindo, mas não tão fugindo nada, velho. Você tá me tirando. Isso, um foi pra filha da puta. Aí, outro foi lazarento. Morre. Morre aí, mano. Na moral mesmo. Eu dei uma volta no mapa aqui, já. Aê! Nossa, tem mais nego ali. Os rebeldes. Não são negros, são rebeldes. Ui! Aê! Boa! Que debulho! Que debulho! Os parceiros ajudaram que é bom, né? Tão um pouco se fodendo aqui. Nossa, velho! Mas eu passei... Nossa! Ui! 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 Caralho! Caralho! Pera aí! Isso! Mete chumbo neles! Eu tô, tô... Pera aí! Tá foda? Tá foda aqui, velho! Na moral mesmo. Pula! Se tiver queda, nós pula! Mata isso aqui que já tá morrendo, já! Toma o cu! Morre aí, velho! Ui! Eita, o cara se matou ali! Vai pegar, vai pegar, hein! Olha a cagada! Olha só, marcão! E já completamos! É isso aí! Show de bola! Bom, é isso aí, galera! Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Se não é inscrito, ainda compartilha pros seus amigos pra dar aquela força pro canal. Dê uma olhada nos nossos canais parceiros. E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu! back up! E aí, vai pegar!